E aí, quase tudo nessa vida, eu já fui o número um dos amores que eu tive e agora só tenho esse embaraço qualquer esquema, sou casado com uma loura, mais apaixonado na rua e vou na morena. E aí, é nessa linha que eu sigo pra encher e derramar Unimos com a vaqueirama, nesse ritmo que nós tá cantando nossas toadas Nas festas de cavalgada, iremos se apresentar Fazendo veste em outra hora, vou me lembrar meu patrão Grupo mulheres de velha, com toda satisfação Desde já muito obrigado, gosta de montar em cavalo E dá um alô pro povão Ei, você é de Itatiaia que eu vou seguir o caminho E se for pra pegar gado, já entrei muito em espinho Canto um verso de gado Deixo o abraço apertado Pra o vaqueiro Chiquinho Daqui eu vejo o Chiquinho É do grupo desmantelo Cavalgada da porquinha Ali eu te vi sossego Vencei e cantei toada Em ritmo de cavalgada Lá eu ganhei meu dinheiro Ei Da voz da vaqueirama Quem anima a cavalgada Pra festa ficar melhor Nós vamos ouvir um forró E vem das mulheres suadas Quem gosta de vaquejada Dança um forró pegando Como amigo Dines Lopes Que faz o verso arrumando Tem leozinho e tem belmilho Sei que esse solta um grito É vaqueiro abençoado Bem, senhores vogueiros Mais uma vez é hora de trazer o chapéu no peito E levar o pensamento a Deus Pra que a nossa senhora aparecida Nossa mãezinha querida Rainha e patroa do meu Brasil Cubra-nos Com seu manto sagrado Em mais Em mais uma etapa das nossas vidas O relógio batia Às 13 horas E eu precisava viajar Passando a porteirinha Eu fiz o sinal da cruz Clamei a bênção do meu pai E a presença do Senhor Jesus Falei pai Adiantura Adiantura Eu peço a proteção da minha vida A matrinha da nação vaqueira A nossa senhora de aparecida Coloquei o carro na pista Comecei a viajar Eram uns 10 quilômetros Eram uns 10 quilômetros adiante Quando percebi que as patas e um cavalo começavam a me acompanhar Então olhei no retrovisor E arrepiei Pois percebi que era um enviado do nosso Senhor O cavalo não tinha patas Apenas asas Para voar E vim se aproximando Um guerreiro com sua lança na mão E disse Marcelo Augusto O meu nome é Jorge E vim para ser o seu guardião Agradeci E fiz reverências aos céus Quando novamente Adiante eu precisei tirar o chapéu Hoje já vim a 120 Quando de mim uma carreta se aproximou Enconsei do lado Do motorista E disse Boa tarde meu ocultor Eu trago uma carga Enviada de Jesus Quando chegar No barco de Nelopes Quando encerrar a oração Não se esqueça de fazer o sinal da cruz Agradeci novamente Ao meu caminhoneiro Toquei adiante Quando avistei que Parada me esperava uma senhorinha Mais próximo dela Percebi que se tratava de uma negrinha Ela sorrindo nos meus olhos Olhando E disse Que bom De eu encontrar Meu filho amado Hoje Você está indo ao município Varzeano Para fazer uma festa de gado Eu falei Mãe Obrigado pela sua presença E que bom A senhora se juntou Aqueles que vieram Para fazer a guarda Para os enviados Do pai do coração Ela disse Eu vim enviar de Deus Incubida de realizar uma missão E junto com você De dois meses Dez dias Ele batizou carinhosamente O nome de Maísa Então Ele disse Meu filho Tu vai encontrar Aquele que leva No seu boné O nome da fé O nome dele é Foguinho É um homem É um homem de Deus Só acredita Quem quer Tu encontrará Dois aboiadores Homem de renome Homem de um grande coração Tu vai falar Com o leu aboiador E Belmiro Aquele que representa O autêntico vaqueiro Do sertão Diga Vaquerano do meu Brasil Que eu estarei com eles Seja de noite Ou seja de dia Creiam em Deus Rezem o Pai Nosso E encerrem com a Ave Maria Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém 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 Obrigado.